Como o imperfeito ator Quando o palco pisando Esquece as falas e as erra Devido ao seu temor Ou como fera em fúria De raiva transbordando Prostrado o coração Por excessivo vigor Assim eu, por temor de confiança Me esqueço de dizer O que devo nos rituais do amor Pois de amor tão pesado Menos amar pareço Ah, posso os meus escritos Mostrar a eloquência E os presságios mudos Do meu peito ofegante Que implora por amor Que pede recompensa Aprendi a ler a escrita Do mais excelente amor Pois que ouvir com o olhar É o engenho maior E a terra Do mais excelente amor Obrigado.